...serão os representantes do time, que estão com a resposta de responder as perguntas que eu vou... Aline, mão esquerda, no Brasil. E lá, e lá. Ô, louco, bicho, que retaguarda tem o Brasil, meu. Agora vamos para o time azul de Oswaldo. Mão esquerda, na Argentina. E a plateia ali atrás vai ao delírio. Gostoso. Que beleza. Vamos para o time azul de Oswaldo e Fabi. Mãozinha na Holanda. Divide a Holanda aí com ela. Haja alongamento, hein. Vamos para a terceira... Quero ver agora. Eita, Lelê. Faz uma capoeira. Ui, meu, ui. Como era um passo de tango. É um duplo twist carpado, meu irmão, cravado. Eita. Nossa. Opa. 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 Brincadeira essa fera. Vamos. Tem um... Agora, pé direito na Alemanha. Não, tá longe, né? Aí, não. Eita. Aí. Maravilha. Estica mais, estica mais. Tem que dar... Time azul. Aí, aí. Na roleta. Loucura, loucura, loucura. Qual país foi derrotado pelo Brasil na... Mão esquerda na Alemanha. Nossa. Haja alongamento. O jogo está empatado. Você que daqui dá pra ver a Xexênia. Vido a problemas, não foi o anfitrião. Que país é esse? Nossa. Isso aí, Wagner. É isso, Bras. Tem que ver a resposta. Tem que ver quem acertou a resposta. Brincadeira essa fera. Está com fé na Colômbia ou está com fé na Alemanha? A resposta está exata. Segunda rodada. Vamos pra você, Melão. Agora eu recupero. Agora você recupera. Aquela errou. Resposta... Exata. A pergunta é... Brasil. Brasil? Dessa. A resposta está certíssima, infelizmente. 7 a 1. Nessa Copa. Nessa Copa de 2014. Não ajuda nada, não. Não ajuda. Não vem roubar, não, gata. A resposta está certa. Olha o João, como é que fica. Olha a situação do Brasil. Agora é com você. A pergunta é... Para ela vai ser difícil. Esse é o João. É, Melão, é você agora. A pergunta é... Em que país joga Miroslav Klose? Pé direito na Alemanha. Espera aí. Miroslav, Miroslav. Pé direito na Alemanha. E aí, Zabir. Olha lá. Obrigada. 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 Obrigada.